Olá pessoal do Digitalks, a gente está aqui no DES 2019, eu estou aqui com o cara, esse é o cara do DES, ele é responsável aqui por muitas coisas, inclusive pelo conteúdo. Cara, está fantástico o evento, vou dar esse depoimento para você aqui, eu vim na quarta edição do evento, quarta edição que eu venho também, cada ano a gente traz mais brasileiros para cá, mais brasileiros para o palco, inclusive, a gente teve vários brasileiros palestrando, e antes de tudo eu quero te dar parabéns e pedir as suas impressões, o que você achou, estamos no terceiro dia já de evento, o que você achou desses três dias? Acho que a situação, os comentários que nós estamos a receber dos nossos parceiros, visitantes, são muito, muito positivos, esta quarta edição nós conseguimos fazer um salto mais, ter muitos mais visitantes, um conteúdo que pode parecer incrível, mas agora mesmo temos mais de 600 palestrantes, durante... Seiscentos? Seiscentos, então isto é muita gente, não? E temos muito, muito conteúdo, uma experiência durante os três dias da feira também, muito interessante para a nossa audiência, e eles também adoram, como você bem conhece, descobrir Madrid, não? Sim. As oportunidades da cidade para jantar, para fazer network, para tomar uma água, o que seja preciso. Muito bom, o vinho daqui é muito bom também, o vinho é muito bom. E em relação aos expositores aqui, eu vi que aumentou bastante também ao longo desses anos, né? Você tem de cabeça quantos expositores tem aqui? Sim, nós temos perto de 300 expositores, alguns muito grandes, como o Banco Santander, como a Telefónica, Nutanix, etc, etc, e outros muito mais pequenos, que é possível que não conheças ou conheças como uma startup alemã, que eles são Messenger People, que estão enfocados em mensageria, não? Por exemplo. Tem um pavilhão da Espanha também com empresas pequenas da Espanha, não é? Sim, o governo da Espanha está a fomentar que as startups tenham esta capacidade para ser conectados com outras empresas, e eles estão a facilitar um pavilhão com empresas espanholas. Também temos da comunidade da região de Madrid, da Alemanha, que este ano é o nosso país convidado, e cada vez temos mais e mais áreas de crescimento. Por exemplo, este ano tivemos muito crescimento na área da realidade virtual e realidade aumentada, e na área da marketing digital. Sim, eu assisti algumas palestras com conteúdo mais avançado do que nos anos anteriores, até porque no primeiro e segundo ano ainda se falava pouco de inteligência artificial, a teoria se falava muito, mas era pouco aplicada, inteligência artificial, IoT e blockchain. Sim. E dessa vez eu assisti umas três palestras de blockchain com nível super avançado. Sim. É bom que vai passando os anos e as palestras também vão avançando, não é? Sim, mas isto é a realidade do mercado. A gente está a falar das tecnologias há um tempo e agora estas tecnologias são realidades, como casos de sucesso onde estará utilizada a tecnologia. Blockchain, por exemplo, agora mesmo está sendo utilizada em muitas indústrias. Não só na indústria financeira, isto também é uma diferença, ou inteligência artificial, ou também tudo o que tem que ver com o reconhecimento de voz. Também são tecnologias muito importantes agora mesmo. Muito bom. E no segundo dia do evento, que foi ontem, teve o evento de premiação. E o Digitalks está muito feliz. A gente ficou como finalista dos três maiores trabalhos jornalísticos para o setor de transformação digital. Quero agradecer também por fomentar este prêmio, porque o prêmio ajuda as empresas a se desenvolverem, não é? Sim, mas nós o que pretendemos é reconhecer o seu trabalho, não é? Vocês estiveram dez anos agora mesmo a trabalhar e nós sabemos que há dez anos a situação não era a situação atual. Então vocês fomos visionários no Brasil e tiveram esta ideia muito clara de que é muito necessário educar, evangelizar, ajudar as empresas, acompanhar as empresas nesta viagem. Obrigado pelo reconhecimento. A gente ficou muito feliz, mandamos para a equipe. Este é um prêmio que a equipe toda do Digitalks, que fica lá no Brasil trabalhando enquanto a gente está aqui no evento, trabalhando também. Mas eles ficam lá ansiosos em saber do que a gente vai levar de novo, o que vai levar de conhecimento na bagagem. E dessa vez, além de conhecimento, a gente vai levar o reconhecimento de vocês pelo nosso trabalho. Muito importante para motivar a equipe também para ter esses reconhecimentos, não é? E nós realmente temos o mesmo problema, que não é um problema, não é? Porque há uma cara ou duas caras que são as pessoas mais visíveis, mas a organização tem muita mais gente lá. Isso é importante. Eu imagino que a partir da semana que vem já começa a organização de 2020, não é? Não, eu já tenho as ideias para o ano que vem e temos alguns palestrantes já agora mesmo. Estamos a fazer coisas muito interessantes, como por exemplo, na área do marketing digital, estamos a ter novos parceiros que são agências, como a Carat, a BCW, a Macan, etc. Isso também está a facilitar o acesso a outros palestrantes diferentes e muito interessantes. Assistir a palestra da CEO da Macan foi incrível. Muito boa mesmo. E também estamos a trabalhar, por exemplo, você sabe que nós nunca estamos a viajar pelo mundo com essa mensagem de eu tenho um show. Não, eu não tenho nenhuma feira. Eu tenho uma mensagem, uma visão de como temos que transformar o mundo e as organizações. Então, este ano nós estávamos a falar de como fazer do digital parte do teu DNA e para o ano que vem não posso dizer a cara. Mas eu acho que possivelmente possa falar disso no Brasil, não? Então eu já vou te convidar desde agora para você estar no Brasil com a gente no Expert de Talks. Em agosto. Vamos falar disso. 28, 29 de agosto. Coloca na sua agenda. Mas a ideia que tenho é muito, este ano era muito como uma chamada de atenção para as empresas. A transformação é obrigatória e é urgente e agora não pode aguardar mais, não pode demorar. Eu não quero saber se você é nascido ou renascido digital. Você tem que transformar-se e tem que transformar-se agora. Você tem a obrigação de ser digital. E o ano que vem vamos falar de como podemos acelerar esta transformação, este desempenho, para que o impacto na nossa organização, nas pessoas que estão a formar parte dela, na nossa conta de resultados, seja realmente majúsculo e muito visível. Muito bom. Então você precisa ir lá no Brasil e contar um pouco disso para os brasileiros, tá? Muito bom. Obrigado. Luiz, é um prazer ter essa parceria com vocês. Espero que isso aumente mais ainda, estraga mais brasileiros no próximo ano, que a gente faça mais negócios, porque esse intercâmbio dos brasileiros aqui gera muitos negócios internacionais e é muito bom para as empresas brasileiras quando vêm aqui. E você sabe, porque conhece bem o nosso show, não é? Sim, sim. Quem conhece, quem prova a experiência do Deix, quer voltar sempre, não é? Então, os seus colegas do Brasil... Isso é verdade. É um vício. Quem vem, vem de novo. Os seus colegas do Brasil têm que compreender, nós temos palestrantes, temos visitantes, alguns expositores que também são brasileiros, mas há uma oportunidade muito grande para eles, para gerar negócio, não só na Espanha, mas na Espanha, Portugal logicamente, mas também no resto da Europa e de muitos mais países. Sim, sim, tem pessoas do mundo inteiro aqui, a Europa toda, é o principal evento de transformação digital, melhor, maior, é isso aí, vamos fomentar e ser parceiros sempre. Vamos crescer todos juntos. Todos juntos. Muito obrigado, Luiz. Um prazer. Muito obrigado, então no ano que vem estaremos de volta. Tá. Nos espero no Brasil. Muito bem. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.